Qual o valor Escudo do meu coração Quem já provou fidelidade Aliança mais forte que o sangue Pois escolhe me amar por quem sou Seu olhar me diz sempre a verdade Para mim você é mais chegado Que um irmão Amigo você é para mim É mais precioso que o ouro Num mundo de tanto interesse Sua amizade e pura por mim É como um esconderijo Refúgio secreto amigo Tesouro de raro valor Qual o valor De um amigo Escudo do meu coração Quem já provou fidelidade Aliança mais forte que o sangue Pois escolhe me amar por quem sou Seu olhar me diz sempre a verdade Para mim você é mais chegado Que um irmão Amigo você é para mim É mais precioso que o ouro É mais precioso que o ouro É mais precioso que o ouro Meu amigo Meu amigo Quem pode comprar Quem pode pagar Para ter um amigo Quem pode pagar Para ter um amigo Não dá pra medir Nem pra mesurar Qual o valor De um amigo Qual o valor 그런 hoch De um amigo Que a grande Ouro Porque foi Legenda Adriana Zanotto